salve galera estou aqui fazendo mais um ditoral ditorial uma trocar essa moldura aqui por onde pegar esse aqui pega o aparelho como você pode ver o aparelho pequeno tirei o aparelho já para estar aqui pega esse tipo de aparelho pequeno agora vou tirar ela e colocar uma moldura que pega o aparelho do dia beleza próximo vídeo aí e como vai ficar legal olha galera depois de pronto legal é nossa agora só falta o aparelho grande porque esse aqui como você pode ver acabei um dois desse aqui valeu galera fui e aí Obrigado.